E aí, ousados, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar da novidade do Itaú. O Itaú lançou uma ETF para competir com o Small 11. É uma ETF focada em Small Caps. Então, às vezes você está em dúvida aí de qual ação escolher, como começar a investir, qual ação é melhor, ou quer investir em algumas ações pequenas, tem essa ETF, que é a SMAC11. Vai competir com a Small 11. O índice Small Caps tem performado muito bem nos últimos anos. O último ano, se eu não me engano, deu mais de 50%. Então, se você tivesse investido na Small 11, por exemplo, você teria um rendimento superior a 50%, superior ao Ibovespa. Uma coisa legal do Itaú é que ele está mudando a taxa de administração. No Small 11 é 0,69. Já no fundo do Itaú, na ETF do Itaú, será 0,50. Então, vale a pena a gente ficar de olho. Ele começou a ser negociado hoje no valor de R$70. Um abraço aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui no final. Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto